Música Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Satisfactor Bora jogar? Boa galera, estamos de volta aqui no Satisfactor Com as nossas MK2 Elas estão muito ruins, muito ruins mesmo Trabalhe, para, trabalhe, para Aqui está com MK2, né? Vamos ver se está com MK2, MK2 A gente tem que dar uma regulada geral, geral galera Porque aqui Ó, deixa eu ver essa esteira Esteira rolante normal, está vendo? A gente tem que transferir todas essas esteiras aqui para a MK2 Todas elas para a MK2 Essas daqui nem tanto, porque a máquina só recebe 30 minérios Então está bom E essa esteira passa a 60 Esse aqui é o primeiro andar, a gente tem 3 andares Aqui ainda falta organizar E a gente vai fazer várias coisas nesse episódio, galera Uma delas é pintar o barracão Certo? A gente vai trocar a cor dele Beleza? Aquele buraco ali nada mais é do que Uma esteira com um carvão Que vai vir para cá De forma provisória Para a gente poder fazer A nossa fábrica de aço A gente vai fazer ela aqui A fábrica de aço Vai seguir o mesmo padrão Dessas outras E o carvão que está vindo aqui A gente dividiu ali Olha lá Dividiu o carvão para as Para as 3 geradoras de energia A base de carvão Puxamos bem para cá Deixamos bem coladinho aqui Para poder caber lá Certo? Aqui a gente dividiu esse carvão Que está vindo aos montes Está até parado aqui Nem precisa abatecer Está vendo? As máquinas estão desligadas Só tem uma dessas funcionando Apesar das 3 Está fazendo fumaça Aqui a gente dividiu ele Olha lá Consumiu Muito pouco o consumo A gente vai levar esse carvão para lá Mas é provisório, tá? A gente não vai ficar com essa fonte de carvão não Essa fonte de carvão aqui Ela é Para essa geração de energia Ela vai para lá Agora Passar ali, ó De forma provisória Para começar a fazer os lingotes Do lado de lá Para a nossa fábrica 2 Que vai ser a fábrica de aço E aí depois a gente vai fazer a fábrica 3 Que é a de petróleo Que a gente vai abrir agora Vamos aqui Ver o tier 5 e o tier 6 Que é os dois últimos tiers dessa fase, tá? Depois a gente vai ter que esperar atualizações, cara Porque Vai acabar Aí Vamos enviar Catapimba O selar, na verdade, né? E agora sim enviar Caixa Correio Correio interespacial Que louco, cara Esse negócio é muito da hora, né? Isso é muito louco, isso, cara Nossa Isso é muito louco Será que existe isso de verdade? Beleza A gente tem que ligar aqui a fábrica Rapidinho Daqui a pouco a gente tem que ligar aqui Só que o nosso objetivo agora É ver o que precisa para os próximos milestones O 5 e o 6 O 5, deixa eu ver Processamento de petróleo Certo Bomba de petróleo Tá Precisa de fazer 50 rotores e 50 cubos Aqui também O fabricante Nossa, o que é isso? Que legal O caminhãozão E os computadores, né? Que a gente está aqui para criar esses mega computadores da Apple, né? Mentira A gente precisa de Tudo, tudo Esse milestone aqui Esse aqui Esse aqui não Ah, esse aqui dá para fazer Nossa Conector de alta velocidade Super computador Limitador da Inteligência artificial O que? Impedir Nossa Impedi-las de evoluir De maneira maliciosa Divisor inteligente Ah, esse aqui que eu quero Esse aqui é bom Esse aqui dá para programar Esse aqui dá para fazer Só que os Todos os outros Precisam de componentes muito Avançados Geração de combustível Nossa Que viagem Precisa de componentes muito Avançados Tá ligado? E a gente não tem processamento Para fazer isso É por isso que a gente precisa De fazer a fábrica De lingote Olha a mochila Nossa Vai ter que fazer computador Nem sei como é que faz isso Nossa Filtro Olha que legal Permite que você respire Gás venenoso Normalmente Consume filtro Dá para a gente ir Naquelas áreas Que tem gás Nossa Nossa Aí sim Motor a gente vai automatizar Agora Então vamos lá Vamos começar Primeiro MK2 Vamos fazer MK2 Isso Que aí é que a gente coloca O que? Coloca essa porta aqui Ó É Já temos a MK2 Aqui funcionando Beleza A MK2 Ela vai vir Vai dividir para Quatro máquinas A gente precisa fazer Os separadores Aí galera Perfeito Certo Perfeito Está do mesmo jeito Que estava antes Só que eu puxei Os dois Agora os dois estão Alinhados também Está um em cima do outro Ela Cadê o tamanho dela? Deixa eu ver de novo Ela é Um e meio Então Esse A gente pode ficar Aqui nesse meio Aqui Tentar só Conectar ela ali Vem Vem aqui Aí Agora ficou certo Agora ficou Na hora Aqui a gente vai Defino de uma vez A gente vai ampliar Aqui cara Porque a gente vai Vai trazer o carvão Daqui O carvão Que vai vir aqui Perfeito E a gente continua O barracão Não queria passar Tá ligado? E aí a gente não vai ampliar Não Para cá não Vamos ampliar para lá Para lá a gente amplia Para cá não Porque aí senão Vai sair fora Tá ligado? Vai sair fora do barracão Ali E vai ficar muito estranho Bom galera Esse é o conceito Tá? Esse é o conceito Da fábrica Agora eu só vou fazer ela aqui E vou trazer ela finalizada Mas antes disso Eu quero fazer um negócio Eu quero pintar Nossa base Vamos ver se a gente consegue Pintar nossa base Cadê a pistola? A pistoleta é ali Olha o que precisa Para fazer essa pistola Pistola detenta Olha Prótese de desempenho Que louco Nossa Será que eu tenho Esses carretéis? Eu nem tinha visto isso Não tem Ah Mas eu vou fazer Vou fazer esses catélios Tinha esses carretelzinhos Só que está em algum lugar Que eu não sei onde que é Deixa eu fazer esses fios Nossa Vou fazer isso já Nem sei o que isso dá Mano Ver se isso aqui dá Nem vi Quanto fizeram Ver Tá Caraca O que que é isso aqui Mano? Caraca Que louco Deixa eu ver Deu o treco Olha O que que ela faz? Não está escrito Lugar nenhum Esse aqui Que escreve É um meso esqueleto Para as pernas Que ajuda O seu movimento Permitindo que você Corra mais rápido E pule mais alto Também abortece Impacto Caraca 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 Olha isso Nossa Vou dar um pulão Eita Peste Filho da peste Caraca Que da hora Nossa Que amor Tudo que a gente consegue Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Uuuu Ah Não é tão alto assim Consegue subir aqui? É Consegue Se arrastando Mas consegue Olha A gente está subindo Aonde é que a gente está subindo? Hahaha Que da hora Vamos correr ali Uuuu Ah Falou Falou A gente vai ter que organizar Esses baús Aqui está uma zona Terrível Pétalas de flor Ah Está aqui Essa caixinha aqui Isso aqui é Pétala de flor Hahaha Eu imaginei que era mil coisas Menos isso Ah Esse aqui vai ter que ficar com a gente Porque a gente já vai fazer outras coisas ali Tá Enfim Vamos lá Vamos ver como a gente consegue pintar isso aqui Vamos ver como a gente usa isso aqui Nossa Que legal cara Caraca Que legal demais Isso aqui mano Cinza Roxa Pô aqui Esse aqui tem que ser Preto Isso roxo e preto Aqui tem que ser mais Mais roxo Não Aqui está meio Aí Vamos colocar aqui a capsulinha Ah moleque Select Cor Vamos ver como é que fica aqui Ah não mano Mas não Tem que ser Aqui Ah mano Aqui tem que ser preto E aqui tem que ser roxo E E E aqui ó Aqui tem que ser roxo E aqui tem que ser preto Que da hora Que legal cara Hahaha Que louco Nossa A gente pode pintar tudo Mas como que pinta tudo de uma vez Não tem como Bom Eu não sei como que pinta tudo galera Certo Então eu vou pintar na mão mesmo Porque o novo dono da Nerd House Company Certo Mandou pintar isso aqui E tem que estar pintado E terminado Até a hora que ele vier O alienígena maluco lá mano Então eu vou ter que fazer cara Eu não quero Não quero ser abduzido Por nenhum alienígena não galera Então eu vou fazer aqui ó O novo dono da Nerd House Company Inclusive vai mudar de nome Inclusive vai mudar de nome Certo Ele mandou pintar tudo Porque o O cara é meio louco O cara é meio louco É meio louco Ele gosta de preto Só anda de preto Tá ligado Faz uns truques De desaparecer Mano loucão De repente você tá moscando Ele aparece atrás de você Então O que que eu vou fazer Vou pintar do jeito que ele mandou Nossa Nossa O que que é isso aqui Tu tá caindo aonde O que 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 eu tô caindo aqui Ih meu filho Deu um barroquinho Certo E ele mandou fazer A cara dele Estampar a cara dele Em tudo quanto é lugar Tudo quanto é lugar Ele mandou estampar a cara dele Bom galera O cara mandou O novo dono Da Da Nerd House Company Mandou aplicar a cara dele Em tudo Então Vou aplicar Apliquei 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 Não posso fazer nada Entendeu O cara mandou O cara é o novo dono Certo E é isso aí galera Olha pra isso Olha Meu Deus do céu O Endermano Galera Agora O nome das nossas empresas Agora são Endermanos Companhia Limitada Galera Vamos comprar Pelo alienígena Endermano Ele que tá mandando A gente vir aqui Saquear todo esse planeta Você sabe que o Endermano Gosta de surrupiar As coisas né mano Falando mal dele aqui Mas tem que ficar esperto Porque ele aparece E some do nada Endermano É o novo presidente aí Da Endermano Companhias Limitadas Comprou a Nerd House Compa Nerd House Companhia Certo E agora a gente Virou Não tem aquelas empresas Que os cara falam Que é Quando tem uma empresa Que tem em todo lugar Galera Ela é chamada De empresas multinacionais Esse daqui é Multi-universais Tá aí ó Endermano Comprou Nessa empresa Galera Galera Eu tô aqui Terminando a fábrica E eu voltei aqui Só pra mostrar isso Olha pra isso Meu Deus Cara Ai Eu vou pegar só Essa Ó galera Fiz uns passarelas Aqui ó Conseguimos Galera Olha pra isso Meu Deus Vou entrar aqui no meio Olha isso Nossa senhora Tem uns ali Que tá torta Pra caramba Nem sei se vai descer Vão ver Vamos ver Vamos ver os bagulhos Descendo Véi Oxão 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 Quase que eu morri Véio Quero ver os negócio Descer Mano Só quero ver Só Vou Vou Pular Oxão Que legal Olha aqui Mega Mega Esteira Galera Mega Esteira Que da hora Demais Mega Esteira Galera Ai 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 Nossa senhora Um fiapinho De vida Já tá descendo Já Não Ainda nem chegou Aqui Ai Ai Cara Foi mais de 6 horas Pra fazer isso aqui Meu amigo A gente só tá mantendo Essas máquinas Porque a fábrica De cobre Tá desligada A gente acumulou Muito cobre E ai Eu tive que desligar Olha os carvãozinhos Vindo bem devagarzinho Que da hora Lembrando que Esse negócio Feio Vai embora daqui Pelo amor de Deus Coisa terrível Vai deixar acumulando Isso daí Galera No próximo vídeo A gente começar A liberar essas coisas Aqui Deixar fazendo E todas Elas precisam de motor Então deixa Fazer por menos Uns 100 motor Eu vou levar Os rotores na mão Vou esvaziar A máquina de rotor Levar tudo na mão Certo Fazer também Pegar também Os moldura A gente fazer A moldura Tudo Elas Aqui Só aqui Já é 50 motores E 50 molduras Aqui é tranquilo Beleza E depois a gente vai ter que fazer Isso aqui também Que é mais motores Muitos motores Super computador Eu nem sei como é que faz Tá E a moldura A gente pode colocar Lá em cima Pode colocar tudo Lá em cima Lá que tem espaço O super computador Eu não sei Tem que pesquisar Tem que fazer um na mão E pesquisar Galera Então é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Deixe seu gostei Clique no like Galera É muito importante Se inscreva no canal Vejo vocês No próximo vídeo Valeu Valeu